Olá, boa tarde, meu nome é senhor Lousa, eu estava em Angola e ouvi um anúncio, anúncio que falava vinha da RFM, então na RFM eles tem um anúncio muito bom, que é para promover o licorbeirão, o licorbeirão vai dar nome a esse grande anúncio, e eu corri, fui logo para Portugal, falei com minha mulher, Alphazema, Alphazema, minha mulher, em homenagem ao licorbeirão, meu nome é senhor Lousa, foi meu pai que me atribuiu o nome senhor Lousa, em homenagem ao licorbeirão, que se iniciou lá na grande vila, antigamente vila de Lousa. Pronto, passo a explicar a todos que o licorbeirão é exatamente a melhor bebida do mundo, e vocês perguntam por que razão o licorbeirão é a melhor bebida do mundo, e eu vou responder, minha mulher, Alphazema, está aqui comigo, vocês não podem ver, porque isto é como se fosse rádio, mas ela está aqui sentada comigo, muito próxima, e me vai lembrar o nome dos meus filhos, que eu não me estou lembrando, mas Alphazema tem um lábio maior que o outro, é uma espécie de ferida que ela tem, então o que é que eu faço? Eu chego a casa, chego perto de Alphazema, ela está muito triste, quer ir para a clínica de reabilitação, está triste Alphazema, eu pego num copo pequenino, eu levo para o Alphazema, e digo, Alphazema, beba um pouco de licorbeirão, se isso faz bem, se ela se sente melhor, não, não sente, mas fica muito mais doce, pronto, primeiro ponto, segundo ponto, em homenagem ao licorbeirão, o meu primeiro filho, que já pode beber, porque tem 19 anos, se chama, Alphazema, perdoa, como se chama nosso primeiro filho? Ah, eucalipto, meu filho, eucalipto, que é o mais velho, tem 19 anos, já pode beber, depois tem o filho do meio, que eu resolvi chamar o grande canela, também em homenagem ao licorbeirão, porque também leva canela, para quem não sabe, não é só Jorge Andrade que dava canela, que tinha canela, bom, depois tem o terceiro filho, que foi em homenagem também, a grande bebida, Alphazema, e esse terceiro filho se chama, como se chama Alphazema? É o Alecrim, é o Alecrim, gosto muito dos teus olhos, quando olho para ti, filho, é só mesmo isso, gosto muito dos teus olhos, e de ti também, pronto, era isso que eu queria explicar para vocês, eu vim aqui a Portugal, porque o licorbeirão tem, vai patrocinar a Academia do Humor, eu acho que o licorbeirão deve ser apoiado, porque é a melhor bebida de Portugal e no mundo, eu vim na Angola, do Lubango, só para vir aqui promover isso, e para ajudar a Academia do Humor, e eu vos digo uma coisa, minha família toda, é um pouco como o licorbeirão, é muito, mas muito doce, obrigado!